Ai, olha essa matéria. Falei com ela ontem. Ratinho processa Ariadna Arantes e pede indenização após insinuação de traição em Camarim. Como assim? Eu soube essa matéria já? Não tô sobrando esse papado. Quem traiu quem no Camarim? Não, calma. Para de confusão. É, quero entender a matéria. Não vou nem. Ariadna, a Ariadna defendeu a Anitta. Alguma coisa que o Ratinho falou em relação a Anitta. E ela defendeu e disse que o Ratinho ficava dentro de Camarim com outras pessoas. Então o Ratinho não gostou e disse que esse posicionamento da Ariadna poderia prejudicar o casamento dele de mais de 40 anos. Foi assim. Ah, entendi. E é isso. Ela recebeu um processo. Recebeu? Recebeu o processo. Tá sendo processada por ele. Pede danos morais, pede tudo, enfim. Vai ter que pagar. Eu acho que na verdade é assim. Mas você acha que... Ariadna é minha amiga. Então, mas você acha que ela não tá sendo... Levando uma culpa que ela tá defendendo de uma outra pessoa? Ou não? Não. É... Tudo é o posicionamento. Tudo é o que você fala. Tudo que vocês falam aqui tem uma responsabilidade muito grande. Sim, claro. Então você tem que ter muito cuidado com o que você tá falando. Com as palavras, com tudo que você diz. Você pode incentivar milhões de pessoas em casa. Então, esse... Eu adoro Ariadna. Sim. Mas assim, você tem que ter cuidado com o que você tá falando. Com o que você vai falar. Às vezes você quer se apresentar e é mal interpretado, né? Porque senão você vai responder por aquilo que você tá falando. Meu Deus. Entendi. Então não é pop ou é pop pra você essa notícia? Eu vou defender a minha amiga Ariadna Arante, de verdade. Mas assim, essa notícia não é pop. Não é pop. Não é nem pra ser dada, né? Eu vou defender a minha amiga porque eu acho que minha amiga, ela tem um coração imenso, assim, Ariadna. Mas ela tem que ter um pouquinho de cuidado com o que ela fala. Viu? A língua é o chicote do rabo. E tipo... Eu acho que o Igor pissou... Eu acho que isso aqui foi pra ele estarzinhos do rabo.